E estamos chegando em Caxata. Asfalto por aqui, que maravilha. E olha aí, hoje a vilha tá animada. O que que será que tem aí? Ó, tem até drone filmando ali. Pelo jeito é que também não deve ter praticamente nada aí de recurso. Aqui também tá fechado. Ai, será que eu vou ter que seguir pra Ururo? Pra Ururo tá meio longe daqui, 100km. Só que asfalto, né? Então, pessoal, depois de correr aí por 66km, cheguei aqui na cidade de Caxata. E já estamos com fome e frio. E olha aí, que prato caprichado que eu encontrei por aqui. Agora, comer essa comida quentinha e seguir pra frente, que aqui não tem alojamento. Amigo, como lhe amas? Como lhe amas? O que? Como se lhe amas? Luiz. Luiz. Encontrei com meu amigo Luiz. Ele tem um avião. Então é isso aí, pessoal. Mandar esse pratão pra dentro e seguir viagem. E pra dar mais um reforço e esquentar mais do frio, uma sopa muito boa. Então é isso aí, pessoal. Tá tendo uma festa aqui na cidade de Caxata. E vamos nós seguir mais 48km até nós chegar em outra comunidade. Vamos ver se chegamos lá. Vamos ver se chegamos lá. Porque lá tem pouso. Aqui não tem. Mas aqui tinha o que eu precisava, que era um almoço bem quentinho, uma sopa bem quentinha. E o sol que saiu pra esquentar. Muito bom. Buenas tardes. Tudo bem? De onde vienes e pra onde vai? Esse é um argentino, ó. Vai fazer o mesmo caminho que eu fiz. Esse é lá na Estrada da Morte. É. Corajoso, né? Igual eu. Eu falo corajoso, mas eu vim de lá. Mas tá bom. Ele é da Argentina. Passou o contato dele. E do Instagram. Nós vamos falando aí. E... Ele falou pra passar lá na casa dele. Quando eu passar por lá, pra passar pela casa dele. Mas... Creio que vai ser meio que impossível. Porque ele está por aqui. E até lá ele não vai chegar a tempo. Ele disse que ainda que é a Machu Picchu. Mas pra ele aí vai render bem a viagem. Ele tá de Bróis. Bróis aí... Tem a suspensão melhor. Tudo mais tranquilo. A Pop já é... Mais limitada. Tem que ir mais devagarzinho. Mas mesmo assim... A bichinha é guerreira. Passar por tudo onde nós passamos. E... Subir tudo aqueles morros com peso. Nas costas. Carregando eu. É isso aí. Bichinha é guerreira. E agora é asfalto. Vocês não sabem o tanto que aquela sopinha me ajudou. Trato de arroz. Uma sopa. Uma carne de... De carneiro. E agora veio o sol pra dar uma aquecida mais. Bem melhor. Tablachaca. Tablachaca. Esse é o povoado de Tablachaca. Olha aí pessoal. O tempo tá rodeado de chuva pra todo lado. Só de já ter um asfalto já muda a cara da cidade né. Já não fica tanto empoeirado. Aí aqui tem alojamento. Mas vai mandar mais um pouco aí. Uma e vinte. Grandinho até. Um lugar pleno. Muito diferente da cidade que vimos aí para trás. E sai um solzinho. Dá uma esquentadinha. De repente encobra o sol. Esfria de novo. E assim vamos indo. Espero chegar até nessa outra cidade. Que está a quarenta e dois quilômetros. Sem tomar chuva. Enquanto eu tava almoçando já passou uma chuvinha por ali. Se não tivesse frio. Eu não esquento com chuva. Porque eu estou protegido. Mas o problema. É o frio. E aqui por incrível que pareça pessoal. Vamos pegar umas regiões mais plain né. Olha aí. Há quanto tempo nós não viam. Uma planície assim ó. Igual estas. Estamos aqui a quatro mil trezentos e treze metros de altitude. Uma hora e vinte e dois. Da tarde. Olha os vales por aí. Lá de cá uma planície. Coisa que nós não se via há muito tempo. Ao fundo aos morros. Uma chuva muito forte. Que olha lá. Chega que está escurecendo. E vamos seguindo aqui. Por esta rodovia. Por mais trinta e seis quilômetros. E eu não sei não viu. Vai ser uma sorte. Grande. Eu desviar da chuva. Vamos ver o que vai acontecer. Para lá está chovendo. Ali já começou a chover. A frente já está dando um chuvisqueiro. É. Eu estou achando que não vou escapar dela não hein. E começou a chuviscar pessoal. Tem essa numa chuva gelada. E esse pessoal está pingando ainda. Agora aqui no computador de bordo da Pop está marcando dezoito grau. Já deu uma melhorada mas. Como estou correndo na rodovia acaba ficando muito frio. Que interessante é aqui viu. Tudo rodeado de morros. E só esse meio aqui plano. E o problema é que aqui ainda não é. Pelo menos. De volta da rodovia aqui. Está demonstrando ser uma terra com muita pedra. Olha aqui. Essa aqui já não está tanto ó. Já é uma terra que eles plantam. Pessoal. Mas não é toda a planta que se adapta em altitude. Ainda mais com o frio desse. É. Ali na frente tem outra comunidade. Que lugarzinho plain aqui viu pessoal. Eu não sei se aqui é bom de chuva né. Porque. Provavelmente. Provavelmente. Não deve ter muita água aqui. Olha lá. Para lá tem outras comunidade. Ali tem uma. Ali tem outra. Para lá tem outra. É cheio de comunidade aqui ó. Olha esse lugar pessoal. Que diferente já é né. Os morros ao lado. E essa planície aqui no meio. Outra comunidade lá. Lá na frente tem outra comunidade. As nuvens. Soltando chuva aí. Para todo lado. Que da hora aí aqui viu. E esses caminhão. Está bem carregado. Porque subiram devagar. E está descendo devagar. Que da hora aqui. É diferente né. Acostumei. Já. Vamos dizer aí. Uns dez dias. Aí. Só dentro de morro. Morro. E sobe e desce. E vira e volta. Agora a hora que vem. Umas planícies dessa. Fica até. É. Fica até abismado. É. E para todo lado aqui. Tem comunidade pessoal. Bastante gente. Pastoreando aí ó. As ovelhas. Outros aí. As vacas de leite. Está tudo arrepiadinha. Coitado do frio. E a paisagem por aqui. É essa aí ó. Esse capimzinho. É esse capimzinho ruim aí. Que não tem. Proteína nenhuma. Ele sai também lá no Brasil. Tem lugares que sai dele. Desse capimzinho aqui ó. Quando eu fui para. Uramutã. Eu lembro que nos morros. Tinha dele também. Aí tinha uma tropa lá. De cavalos soltos. Selvagem. Tudo magro. Dava dó de ver. Então esse capim ele não. Pode ver que o gado quase não come ele. Come essas graminhas. Essas outras. Plantas que saem aí. Esse capim vai ficando para trás. E é mais dele que tem aí no morro. E olha o tempão de chuva. Ainda bem que. Graças a Deus deu uma. Esquentada. Já estamos indo para 22 graus. Pegar chuva no lombo com calor. Até que eu não acho ruim não. E já estamos a 4053 metros de altitude. Estamos subindo aqui um morro. Estava descendo. Agora vamos subir. E eu creio que a gente. Logo vai descer de novo. E aqui pelo menos é. Sobe o morro. Tem uma planície. Outro morro. Outra planície. Diferente de tudo que a gente passou aí para trás. Que era só morro. E morro. E morro. Olha lá o tempão de chuva. Olha ali na frente. Já branquinho de chuva. Para cá agora pelo jeito é época do inverno já. Deve estar começando o inverno para cá né. Na verdade. E a cidade. O destino de hoje. É aquela ali. Vamos ver a hora que chegar ali. Como é que vai estar. Vamos lá. Vou dar uma pesquisada. A distância. Que está a Oruro. De repente a gente toca para a Oruro. É duas horas ainda. Tudo o asfalto rende. Deve estar aí em torno de uns. Menos de cem quilômetros. Olha lá. Tem aquela comunidade. Tem outra lá na frente. Outra mais para cá. Tem essa. Tem a outra. Tem umas. Sete comunidades que eu estou enxergando aqui. Molecadinha aí trabalhando hein. Então esse é o vilarejo de Conani. Deu uma olhada aqui no mapa. O Oruro. Está a oitenta. E três quilômetros. Está cedo ainda. Duas e cinco. Bem vindo chuva ali. Mas se nós virar para cá. Sentido Oruro. Nós vamos escapar dessa aqui. E olha aqui. É uma cidadezinha. Ajeitada. Aí aqui tem um alojamento. E daí vai ficar bem de boa. Duro que esses alojamento aqui. É difícil ter estacionamento. E o pior que eu vou ter que fazer um retorno lá na frente. E esse retorno. Eu tenho que ir de. De encontro com a chuva. Ai ai ai. Ali tinha um lugar até que dava para passar ali. De moto. Tinha polícia ali. Polícia. Polícia. Daruna Murta. A outro passador ali. São passador de pedestre. Eu acho que aqui tem um retorno. Não é possível que não tenha. Olha lá. Como é que está bonito o tempo pessoal. De chuva. Então vamos retornar cá. Não retornou oficial né. Da rodovia. Mais. Acho que dá até tempo aqui ainda. Eita. Essa veio embalada hein. Olha. Passa os quebra-mola. Como se não tivesse nada. E aí na frente tem dois policia. Ué. Mostrou quarenta e um minuto agora. Deu para entender não hein. Tava marcando oitenta e três. Tava mandando ir não sei na onde lá. Para fazer esse retorno. Então já fizemos retorno por ali. E agora caiu para quarenta e um quilômetro. Que beleza. Menos da metade. aqui. E não vai achando Biridó que tu vai escapar da chuva. Que vem vindo chuva ali ó. E olha aí. Pista Dutla. Ruta Nacional 4. Maravilha. 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 E aqui é a comunidade de Lequepampa. Maravilha. 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 E Oruro está a 20km, estamos chegando Vamos chegar cedo Estou achando que não vamos parar em Oruro não, vamos seguir Oruro deve ser uma cidade grande E cidade grande as coisas são mais caras O que serão essas barraquinhas aí, hein? Não sei o que vende Algumas coisas, alguma coisa que elas produzem aí, elas vendem aqui E aí, elas fazem essa roquinha de pedra aí Pra ficar de baixo aí, pra se proteger da chuva Ou é banheiro, né? E estamos chegando em outra comunidade Dá nem pra acreditar que eu já estou rodando uns par de quilômetros aqui E aí está tudo plano, plano Olha isso E já são 15 horas 3.796 metros de altitude E já está esfriando, já está 13 graus Eu vou chegar até em Oruro O mapa deu uma perdida ali atrás Falou que só tinha 40 quilômetros Na verdade Mas não tinha Tinha 80 e poucos quilômetros Nós andamos 42 Aí chegou nos 42 Tinha uma placa de 35 Então, estamos chegando aí Creio que não vai demorar de nós chegar em Oruro Vamos arrumar um jeito já de repousar Tomar um banho bem quentinho Dava pra rodar mais Que é 3 horas ainda Dava pra rodar bastante Mas, como está esfriando Esfriando muito Eu vou E vou parar Não vou prosseguir não E pra chegar no No IUNI Onde tem um salário, né? São 330 quilômetros Amanhã eu saindo cedinho Eu chego lá Se Deus quiser Tanto precisa de tanta pressa Então, chegamos aqui na cidade de Oruro Cidade bem grande E já estou caindo fora dela também Vou pra outra cidade aí Daqui dá uns 39 quilômetros E é caminho também de IUNI Olha aí que da hora aqui Em Oruro Bem movimentado aqui Por ser Um domingo à tarde também, né? Três e cinquenta e cinco Três e oitocentos metros de altitude Dezoito graus Faltando aí quatorze quilômetros Pra chegar no destino Final de hoje Se Deus quiser Na hora que abre o sol Dá uma esquentadinha Aí ele tampa de novo Esfria E assim vai indo E pensa num lugar Plaino aqui Plaino Olha só Só tem uns morros lá longe E esses morros aqui Não dá pra acreditar Depois de uns dez dias aí Embrenhada aí no meio dos morros Vou pegar uma plainice dessa E amanhã Eu vou dar uma pesquisada lá Pra ver como é que vai estar lá No salário do IUNI Vai estar muito frio ou não E já é caminho Creio que eu devo passar lá Vamos ver como é que tá Esse deserto de sal Frio Com certeza vai estar, né Agora tem uma época Que ele chove bastante Ele cria uma lâmina d'água Fica muito bonito lá Só esse frio desanima Qualquer um, viu Tem lugares aí pra passar Mas com esse frio Não dá nem ânimo Bem-vindos a Machacamarca Eu acho que é aqui que vamos pousar Então é isso aí pessoal Depois de chegar aqui Em Machacamarca É um nome estranho Já vim atrás logo De comer, né Minha comida bem quentinha Agora Já vou atrás de uma posada E de repousar Então o prato de hoje Tem umas coisas aqui Que eu nem sei falar o nome Mas creio que deve estar muito bom Pelo menos o cheiro tá bom Então é isso aí pessoal Manda isso pra acampamento aí Procurar uma posada Então é isso aí pessoal Já estou aqui Acampado aqui Num apartamento E cheguei aqui Chamei Ninguém atendeu Aí tinha um telefone Eu liguei Aí demorou uns 20 minutos Apareceu meia aqui E abriu aqui O quarto aqui Onde eu estou Esse quarto aqui Ficou por 50 bolivianos Tem Quarto Banheiro dentro Mas Porém não funciona O chuveiro Minha água quente É sinal que Tive que vender O banho hoje Eu não vou tomar banho Nágua gelada Nesse frio né Então olha aí Que quartinho Arrumado Tem uma TV ali Tem uma cama aqui Já tá um Um ninho de porca aí Porque eu já tava deitado E tem um banheirinho aqui também Olha aí Até ajeitadinho Banho ali Só que o O Zé lá Não quis funcionar não Me deixou sem banho Essa noite Olha aí Então é isso aí pessoal Hoje foi um dia Bastante Que a gente andou Bastante aí Nós saímos lá Do meio dos morros Pegando todas essas planícies E conseguimos andar 236 quilômetros Ainda hoje Teve bom demais E amanhã Pra chegar no Sararuyun Tem uns 300 quilômetros Acho que nem isso E vamos Ver se nós chega O mais cedo possível E se tiver muito frio E tiver um Chuveno também Eu não vou ir atrás Do salário não Se tiver o tempo bom Eu vou lá Pra fazer uma visita Senão eu passo direto No sentido La Quiaca Na Argentina Então é isso aí pessoal Se você Ficou Teia Aqui Assistiu Deixe o seu like Compartilhe com os amigos Com a família Se não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Fui Fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo